Olá, tudo bem? Eu quero apresentar para você hoje a roda da abundância. A quantidade de dinheiro que você vai gerar na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância vai girar na sua vida. Primeiro eu quero estudar a anatomia da roda com você. A anatomia da roda tem duas partes. Uma parte é o doar, uma parte é o receber. Você não tem meia roda, deixou de ser roda. Ou é roda ou não é, não existe meia roda. Então tem gente que tem dificuldade em doar, tem gente que tem dificuldade em receber. Tem gente que tem dificuldade em doar e receber. A pessoa que tem dificuldade em doar, geralmente ela é egoísta. Ela quer receber, vem a nós, mas o vosso reino nada. Tem pessoas que tem dificuldade em receber. Elas são soberbas. Elas gostam de fazer favor para os outros, mas não aceitam favor de ninguém. Todas as duas estão com problema. Tem pessoas que tem tanto problema no doar, quanto problema no receber. E uma pequena minoria tem habilidade tanto em doar quanto em receber. Esse doar, ele pode ser doar no sentido de caridade ou doar no sentido de generosidade. O que quer dizer isso? Quando você dá dinheiro para alguém e essa pessoa precisa, necessita, você está praticando um ato de caridade. Se você vai no aniversário do seu amigo e leva para ele de presente uma gravata, você não está sendo caridoso. Essa pessoa podia ir no shopping e comprar sua própria gravata, não é verdade? Você está sendo generoso. Se você pratica só caridade, você está enviando o seguinte mensagem para o seu subconsciente. No mundo só ganha quem precisa. Eu vou ficar precisado para ganhar. Se você está também praticando generosidade, você já está enviando outra mensagem. No mundo você não precisa ficar necessitado para ganhar. Mesmo sem precisar, você ganha. São mensagens bem diferentes, importantes as duas, mas bem diferentes. Você tem que praticar as duas coisas, tem que praticar a caridade e você tem que praticar a generosidade. Então isso é importante você entender como é que essa roda da abundância roda. Existem alguns verbos a serem conjugados nessa roda. O verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo arriscar, o verbo agradecer. Teremos oportunidade no futuro de conversar sobre isso. Mas são verbos muito importantes. E você entender essa dinâmica dessa roda é fundamental. Você deve estar perguntando por que a roda da abundância não gira em uma velocidade maior. Por duas razões, só duas razões. Porque por falta de conhecimento com relação às leis da riqueza, ganhar, gastar, economizar e investir. E por preconceitos que funcionam como se fosse freio de mão, travando a roda. E nós temos que destravá-los. A mensagem de hoje é essa. Ficamos por aqui.